E os deputados protocolaram ontem um recurso na presidência da Câmara Normativa e Recursal do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAN, contra a decisão que autorizou a mineração na Serra do Curral. Uma das alegações dos parlamentares, Liliana, é que a área está em processo de tombamento estadual, o que impede qualquer empreendimento minerário. Outra afirmação dos deputados é que o projeto não tem um estudo técnico em relação aos impactos no abastecimento de água de Belo Horizonte, da região metropolitana também, e aí os reitores da UFMG e também da PUC Minas também assinaram um documento em defesa da Serra do Curral. Eles afirmam que o avanço da mineração vai representar aí uma grave ameaça à paisagem e terá também impactos no meio ambiente, na saúde, na qualidade de vida de quem mora perto da serra. A gente continua acompanhando essa polêmica toda, né, Sérgio? Até porque é um assunto que está na justiça e a gente traz as novidades.